Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E haverá muito pra mim, pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B E haverá muito pra mim, pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça um bolo, seu padeiro Faça um bolo, seu padeiro Obrigado.